Meu nome é Annalide Araújo Leite, eu estou falando de Barra Velha, Santa Catarina e estou me dirigindo nessa gravação ao Ministério Público Federal de Joinville para apurar uma questão que ocorreu hoje. Eu estou recém-operada, fiz uma eniorrafia, uma cirurgia bem grande, após a cirurgia eu já saí com uma tela e um dreno. Então, o médico exigiu 90 dias de restrições absolutas. E eu recorri, então, ao chamado ajuda-benefício-saúde, ajuda-saúde. Eu dei entrada pelo 135 dois dias depois, por telefone, e foi agendado para o dia 16, ou seja, hoje, a realização de tal conduta de perícia. Muito bem, liguei duas vezes no 135, falei com duas atendentes diferentes, entrei na internet e pesquisei toda a documentação que eu deveria apresentar no dia de hoje em Joinville, ao INSS. Então, aqui está o meu requerimento por incapacidade de marcação perícia médica. Eu estou pedindo aqui ajuda devido à questão cirúrgica, eu estou desempregada, na Lídia Araújo Leite, hora 8h40, rua 9 de março, 241 térreo, nome, cargo e assinatura do atendente. Senhor Sandro, né? Está aqui, 16 de junho de 2016. Então, eu estive lá hoje, através da assistência social, com o cargo da assistente social. Esse procedimento, essa cirurgia, eu iniciei o procedimento em 9 de 8 de 2013. 9 de 8 de 2013. Nós estamos no dia 16 de junho de 2016. Então, foi uma luta muito grande durante esse período para a realização. Comecei o procedimento com a doutora Carolina, Carolina D. Duarte, médica, tá? Depois da doutora Carolina, eu segui para o atendimento pelo clínico, o clínico geral, que é o doutor Rafael Mai Cap, né? Então, aqui no dia 17, ó, aqui já foi, depois do atendimento do doutor Rafael, já a autorização de internação, que só ocorreu no dia 17 de 2 de 2016. Houve, para esse processo ocorrer, duas ou três vezes, eles adiaram. Inclusive, teve um dia que eu estive lá, para ser operada, eu tive que retornar, porque já haviam vencido os exames de sangue. Muito bem, aqui tem os exames de sangue, aqui tem o relatório. Depois, consegui os exames de sangue, mais quatro meses para conseguir um ecocardiograma. Então, quando eu cheguei lá no hospital de Panha para fazer a cirurgia, já haviam sido vencidos os exames, o hemograma, os exames de sangue, não teve como. Bom, eu quero mostrar que essa é a hérnia. Essa é uma hérnia. Essa é uma hérnia incisional. Aqui é o contorno dela. Isso aqui corresponde à barriga, ao abdômen de uma gesta de 7, 8 meses de gravidez. Essa é a hérnia, a hérnia que eu tive, porque hoje eu já estou operada. Essa foto foi tirada após a cirurgia no hospital de Panha, dentro da enfermaria de número 7. Aqui, pode, dá para ver o corte cirúrgico, e aqui vocês estão vendo, isso aqui é o chamado dreno. O dreno é costurado à pele, e pelo dreno vão sair todas as secreções. E aqui nós temos o corte cirúrgico. Foram 15 dias de dreno e 18 dias para retirada dos pontos. A minha situação não era uma situação fácil, uma situação difícil, até mesmo para ir ao banheiro e satisfazer as necessidades fisiológicas. Essa foto foi tirada depois que eu saí da sala de cirurgia, muito inchada. Eu permaneci muitos dias muito inchada, dor com analgésico, com receituário. Olha, essa é uma foto ampliada da hérnia. Era uma monstruosidade, o doutor Rafael fotografou, eu não tenho essa foto comigo, disse que era uma coisa imensa, era um buraco imenso. Ele telou e colocou o dreno justamente para que a cirurgia não corresse o risco. Por que eu fiz essa neografia? Porque eu tive a abertura da cesariana da minha menina, que vai fazer 13 anos de idade. Então, a cirurgia abriu, eles não puderam suturar porque necrosou o tecido. Necrosando o tecido, teve que fazer a colagem dos tecidos. Então, dessa vez a cirurgia deu certo, desde que o resguardo, da outra vez também houve o cumprimento de resguardo, mas eu tive várias outras complicações. Muito bem. O doutor Rafael, ele me operou. Ele me deu um atestado de 15 dias, como ele faz, é procedimento dele para todos os pacientes. Aqui eu tenho receituário, receituário, medicação necessária. Aqui, mais medicação. E as orientações, todas as orientações aqui, ó. Esforço físico por 60 dias. E por fim, ele me deu um afastamento das minhas atividades.